E aí pessoal, tudo bem? Brunetti aqui com vocês E hoje vamos falar sobre 6 razões Para você comprar um Blues Junior Vamos lá, razão número 1 É um amplificador super versátil Você consegue usar Rambucker, Single Coil, P90 Qualquer coisa fica bom nesse amplificador Funciona super bem No teste de hoje a gente vai usar Rambucker e Single Coil Para Rambucker eu estou usando uma Lespaw Essa Lespaw é uma Gary Moore E eu também vou usar uma Fender Custom Shop e Rory Gallagher Vamos dar uma sacada com o som De Rambucker, eu vou começar com um ganho Super baixo, depois eu chego No meio e depois eu chego no máximo Bom, vamos fazer a mesma coisa com um Single Coil agora Começando com um ganho baixo Depois a gente chega no meio Depois o máximo Música Música Razão número 2 Ele funciona bem com pedais Então aqui eu tenho hoje Um Friedman BOD Que é um pedal que eu gosto bastante E a gente vai ver como que ele reage Com esse amplificador Um amplificador que tem um canal só É importante que ele funcione bem com pedais Porque aí você tem outras possibilidades sonoras Você vai poder deixar o amplificador Ajustado em limpo, quase limpo E vai ter um crunch, vai ter um high gain Vai ter uma série de outras coisas Utilizando o pedal Eu estou usando um amplificador bem limpo Tirar um pouquinho do reverb Eu estou usando um amplificador bem limpo E vai ter um amplificador bem limpo E vai ter um amplificador bem limpo Bom, vocês viram que ele responde bem no single coil com o pedal, agora vamos dar uma olhadinha também com o Les Paul. Terceiro motivo para você comprar um Blue Junior, ele tem bastante volume, e isso é muito legal, porque permite que você use pedais, por exemplo, na frente dele. Apesar dele ter uma baixa potência de 15 watts, ele ainda assim consegue entregar bastante volume limpo. Agora eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui na configuração, eu vou deixar o Master bem alto, no máximo, e eu vou reduzir o volume. Isso vai fazer com que a gente tenha bastante volume e pouca distorção. O quarto motivo que você deveria considerar a compra de um Blue Junior é a simplicidade. Ele é um amplificador de um canal só, mas como a gente viu, ele entrega diversos timbres diferentes. Ele tem uma equalização simples, médio, grave e agudo. O Master, que é o volume geral, tem o volume, que acaba sendo o ganho. Fora isso, ele tem um reverb bem bonito. A gente tem utilizado aqui mais ou menos 50%, 30% do reverb, e é um som bem bonito mesmo. Eu gosto do reverb desse amplificador. Fora isso, ele tem aquela chavinha que é o Fat Switch. Esse Fat Switch, ele serve para entregar timbres diferentes. Ele adiciona um pouco mais de ganho, um pouco mais de cor, um pouco mais de grave. Vocês viram que tem uma diferença muito grande do som da Les Paul para o som desse extrato. Esse extrato, naturalmente, a captação é mais fraca. Ela entrega um timbre, é bem diferente. A vantagem do Fat Switch é que com apenas um clique, você consegue ter um timbre bem diferente. No caso dessa extrato, ela vai entregar mais corpo, mais grave, e vai ficar um timbre que você não vai precisar, por exemplo, mexer na equalização do amplificador, depois de tocar com uma Les Paul. Vamos dar uma sacada no som, primeiro sem o Fat Switch e depois ligando o Fat Switch. E vamos para a quinta razão que você deve pensar no Blues Junior. Transporte. Ele é um amplificador 1 de 12, mas, por exemplo, se você pegar o Princeton 68, ele é um amplificador de 1 de 10 e ele é maior que o Blues Junior. Então, ele é um amplificador de 1 de 12, mas o tamanho dele é super compacto, ele é fácil de carregar, leve, qualquer banco traseiro aguenta esse amplificador. Ele é bem facinho de você levar para cima e para baixo. Isso é uma vantagem, porque hoje em dia a gente precisa de velocidade. Você quer ensaiar, você não quer usar aquele amplificador transitorizado que tem no estúdio, leva um Blues Junior. Você vai ter um som lá, vai ser super fácil de levar. Ele vai pesar quase a mesma coisa que a sua guitarra no case. Então, essa é uma grande vantagem de um amplificador como esse. A portabilidade dele e o som que ele carrega dentro de uma embalagem bem pequena. Vamos para o motivo número 6. Manutenção. Amplificador valvulado, via de regra, precisa de manutenção. Você vai ter que trocar válvulas, vai ter que trocar uma série de componentes, ele vai desgastando conforme você vai usando. Isso é um fato. O Blues Junior é como se fosse um Fusca dos amplificadores. Ele foi lançado pela Fender em 1995 e é o amplificador valvulado mais vendido da Fender até então. E a vantagem de você ter esse amplificador é que qualquer pessoa vai conseguir consertar esse amplificador caso ele dê algum problema. As válvulas são fáceis de encontrar, são poucas válvulas, não são caras também. Se ele der qualquer problema, é super simples de consertar, de abrir, de resolver, de soldar o que tiver que soldar. Ele já tem várias versões, elas não mudam muito o som, tem algumas características diferentes, tem algumas edições limitadas, super legais, com cores diferentes, com falantes diferentes, etc. Mas a essência é a mesma. É um amplificador que se você toca dentro de casa, dá pra você usar tranquilamente. Se você toca em pequenas apresentações, também é um amplificador muito bom. É um amplificador muito bom pra você estudar, se for o caso. É um amplificador muito bom pra você colocar uma série de pedais. Então, é o tipo de amplificador que serve pra um monte de coisa. Além disso, o Blue Junior tem um preço relativamente acessível. E você, tem um Blue Junior? Se tiver, coloca aí nos comentários, diz o que você acha. Se inscreva no canal e fica ligado que sempre vai ter novidade. Inclusive, este vídeo aqui, vocês vão ver um behind scenes logo mais, aonde a gente vai mostrar como que a gente gravou esse vídeo, como que a gente captou o áudio, imagem e tudo mais. Fica ligado.